Pra não dizer que você tá morta, que só pensa em fraude e tal, eu pedi pra produção arranjar pra gente uns 5 gostosões aqui. A gente borrifou umas fragrâncias, ele. Que alegria, né? Porque eu quero ver se você, cheirando cangote, descobre qual é a sua fragrância e quais são as que eles estão usando. Pode ser? Quais são as que eles estão usando, você já tá pedindo demais. Agora a minha, eu acho que eu consigo. Vai saber quem viu aqui. Entrem os gostosões, entrem. Vem pra cá. Que maravilha! Normalmente só tem mulher gostosona na televisão. Que maravilha! Olha aí! Olha! Olha o peito, vai pra dançar. É aqui, olha aí. Olha aqui. Tudo bem, meninas? Tá bom pra você, não? Sem que não para. Maravilhoso isso aqui. Olha aqui. Cuidado pra não borrifar no olho isso aqui. Fica tranquilo. Ai, que chique isso, hein? A gente borrifou fragrâncias nele. Eu quero que você descubra qual fragrância é, pra ver se você acha qual é a sua. Falar com o meu marido que tá assistindo. Seu marido. Falar uma coisa, fica tranquilo. Ó, fala meu amor. Somos profissionais, meu amor, tá? Fica bem tranquilão. É trabalho, ele querendo uma vaga na recorvia, gente. Vai. Primeiro, onde é que tá aí a fragrância? Ah, onde é que passou, né? Cangotão. Vai cair por trás, vai por trás. Não inventa. Isso. Espera aí. Do que será que é esse? Fala, eu também quero. Você passou mesmo? Passou mesmo. Eu também quero. Esse aqui é fraco, porque ele passou e já saiu. Já saiu. Não, pera aí, calma. Cheira de novo. Estou sentindo. Com esse nariz, eu não consegui sentir. Se o nariz da Galisteu não sentiu. Ó. O que que é, produção? Esse aqui tá fraquíssimo. Alguém quer tentar? Vem você, corre. Rápido. Rápido. Não é possível que você vai sentir um cheiro. Você passou aqui? Vem. Passou aqui. É que o dele é mais difícil mesmo. Vamos ver se você consegue. Gente, aqui. Vem aqui. Mas ela já veio sabendo também, né? Será que? O nariz já acostumou? Vem aqui, Gabi. Qual é seu nome? Verônica. Verônica. Vem cá. Cafunga aqui. Você sente cheiro de perfume? Tá fraco mesmo. Conhece? Conhece? Eu acho que é o Jador. Você acha que é o Jador? Eu acho. Você é especialista nisso? Não, mas eu... Olha... Porque eu vou te dizer o que que é. É repelente pra mosquito. Vai embora daqui que você não sabe nada o que é. Jador. Que Jador. É repelente. Vai no próximo. Deixa eu te falar, porque as pessoas não entenderam. É repelente mesmo. É repelente mosquito mesmo. Por isso que eu não tô sentindo nada. Vai no próximo. Vamos lá. Você também passou aí, né? Passou mais no seio. Vai no seio. Passa cá. Vai mudando? Vai. Vai mudando? Isso ninguém me falou. Vai mudando o ângulo? Vai lá. No seio. Vai. Ih. Aqui tem um cheiro. Aqui tem cheiro. Tem um cheiro, mas não é o meu. Não é o seu cheiro. Não, é o dele, provavelmente. Faz essa cara. Mas o que que é esse cheiro aí? Tenta. Você tá errando de propósito, né? Você sabe disso. Ela tá no... Sabe? Não sei. No abdômen tem também aqui, ó. Não, esse cheiro aqui pra mim? Não, eu tô bem. Eu tô bem. Eu já sei que é desinfetante. Eu já li aqui, ó. É? Desinfetante. Você não tá acertando uma, hein? Não, por que? Eu tinha que acertar? Eu quero achar o meu cheiro, amor. Do meu perfume. Ah, então vai no próximo, vamos ver. O resto eu não tô nem aí. Pula pra cá você, vai. Deixa eu ver aqui. Onde você passou? Entendi. Tem cheiro também, mas também não é o meu perfume, não. Não é o seu? Deixa eu ver esse aqui. É ou não é? Não sei. Alphazema. Ah, tá bom, tá bom. É o próximo. Meio conto de macumba aqui, é. Conto de macumba. Eita porra, que é isso? Vem pra cá, passa pra cá você. E esse aí? E aí? Cheira aí, onde é que tá? Passou onde? Pescoço. Vai. Dá um passinho pra frente. Tá achando que é esse? Tô achando não. Absoluta certeza que esse é o Paradise da GQT. Esse é o Paradise da Adriane também. É o Paradise. Dá uma conferida no outro só pra sentir. Peraí. Calma. Tá onde o perfume? Pescoço. Só queria deixar bem claro que enquanto isso, o Super Pop tem um desfile de lingerie passando. Descobriu isso? Tá cheiroso também. Tá cheiroso também. Esse é... Esse deve ser da Patrícia Bravanel. Esse é desodorante íntimo. Tá cheiroso. Dá Patrícia Bravanel. Bom, no SBT já não tem mais emprego. Já perdeu. Bom, tá... É esse aqui? Tchau, Bessier. Tchau, Bessier. Tchau, Bessier. Fica ligado. Obrigado.